Fala meus amigos, tudo jóia? Estou aqui na Avenida Pompeia, hoje pra fazer uma aquisição, beleza? Fiquem aí até o final, olha que bonito esse Onyx Plus, hein? Fiquem aí até o final pra saber o que eu peguei, deixa aquele like aí e se inscreva se não for inscrito, beleza? Vamos lá, vamos ver aí, cara, eu tô num lugar aqui bem bonito, hein? Tô até bobo. Vamos lá, vamos pro vídeo, vai. Não vai falar nada? Coitada aí, Raquel. Pronto, rapaziada, agora eu vou subir aqui a Avenida Pompeia e já tô com os itens já no carro. Queria agradecer ao Paulo e a sua esposa, nos recepcionaram muito bem. E já finalizamos aqui, né, o negócio. Chegando em casa, eu mostro pra vocês tudo certinho, tá? E todas as coisas aqui vão ir pra negócio. Então caso alguém tenha interesse, o WhatsApp tá sempre na descrição, beleza? Bora lá. Agora é uma longa viagem até Itacoacetuba. Agora em casa eu vou mostrar pra vocês com detalhes as coisas aí, beleza? Aqui estão os consoles e aqui estão os jogos. Vamos começar pelos jogos? Jóia? Jogos de Xbox One. Forza 5. Completinho. Forza 6. Completo jogos aí exclusivos do Xbox One. Wolfstein. Aqui é mais um exclusivo. Sunset Overdrive. E agora temos aqui um único jogo de 3DS. Pokémon X. Aqui tá com a luvinha, tá completinho. Tirar ele aqui. Cara, com a mão só é difícil fazer essas coisas, viu? A outra tá gravando. Vamos lá. É o completinho. Manual. Vários pokémons. E é isso aí. Vamos lá agora pra jogos de PS4. PS4. Sekiro. Se não me engano, esse aqui é exclusivo, né? PS4. Mais um exclusivo aí, Bloodborne. Completinho também. Outro exclusivo, The Last of Us. Remasterizado. E acabou os de PS4. Por enquanto, tá? Que tem mais um que tá ali dentro do console. Depois eu mostro. E agora jogos de 360. Call of Duty. Black Ops 2. Resident Evil 6. Só tem jogão, gente. Dois CDs, né? Halo 4. Dois CDs também. Agora aqui, uns exclusivos pra Kinect, né? Kinect Sports. Kinect Adventures. Isso aqui é bom, hein? Bom pra perder umas calorias. Banjo Kazooie. Forza Horizon. Esse é difícil de ver, hein? Tá sem manual. Opa. Forza Horizon 4. Isso aqui tá completinho. De boa. E o último jogo aqui. Injustice. Mais o filme. A Liga da Justiça. Ó. Vamos ver. Vamos ver melhor aqui, ó. Aqui a capinha de papelão. Aqui o filme, né? Legal essas versões que vêm com o filme. Temos duas aqui, tá? Então aqui o filme. E aqui está o jogo. Top, hein? Deixar aqui de lado. Mais uma versão aqui que vem com o filme. Olha que legal. Mortal Kombat. Complete Edition. E ainda vem com o filme aqui, ó. Mortal Kombat. Legado. Legado. Os filmes do Mortal Kombat. Na minha opinião, só o que prestou foi o primeiro mesmo. Muito top. E depois os outros eu não curti muito não. Aqui está o filme. Esse eu nunca assisti. Tá aí. Mortal Kombat aqui, ó. O jogo. Versão completa, né? Que vem com os personagens extras da DLC. Mais um joguinho aqui, ó. Com capinha de papelão. É o Batman Arkham City. Tá aí. Deixa eles aqui. Depois eu arrumo. E temos aqui, ó. Os jogos de PS3. Um Chartered 2. Motorstorm Apocalypse. Grand Tourismos 5. Street Fighter 4. Tandes Inferno. Heavy Rain. Rain Rain. Conhecido, né? Infamous. Grand Tourismos 6. Little Big Planet 2. Star Hawk. GTA 5. E um Chartered 3. Beleza? Esses foram os jogos. E agora a gente vai aqui para os consoles. Vamos no Play 4 aqui, né? Começar com o Play 4. Porque ele está facinho aqui de abrir. Vamos ver se ele está fácil de abrir mesmo. Esse daqui é o PS4 Fat, né? A primeira versão. Eu lembro que o meu primeiro PS4 que eu comprei. Foi essa versão aqui, ó. Comprei na feira. Paguei barato na época. Porque ele estava com defeito. Tá? Quem quiser assistir o vídeo, é só procurar aí no canal. Ó. Tem mais um jogo aqui do PS4. Mega Man Legacy Collection. Esse aqui é os primeiros Mega Man, tá? Se eu não me engano... Ih, já está dentro do PS4. Se eu não me engano, ele tem do 1 ao 6. É. Do 1 ao 6 aqui, ó. Joia? Então, eu vou deixar aqui, ó. No lugarzinho dele. Aqui está o PS4. Ó. Esse Black Piano não tem jeito. Arranha mesmo. PS4 Fat. 500 GB. Vamos ver aqui embaixo dele, ó. Olha aí. E estava testando. Estava jogando com ele esses dias. Por isso que o Mega Man está aqui dentro. Acompanha os cabos. Com um controle. E ele tem 500 GB de memória. 500 GB de armazenamento, tá? Memória não. Armazenamento. Beleza? Deixar o PS4 aqui de lado. E vamos para os próximos. Ó. Xbox One. Esse aqui é o Xbox One Fat. Com Kinect. Tá bom? Então, vamos abrir esse... Esse meninão aqui, ó. Tá aí o bichão. Pesado, hein, gente? Esse é pesado. Ó. Xbox One. O que eu estou vendo tem um detalhezinho aqui, ó. No símbolo. Hum. E eu acho que só. Aqui está a parte de baixo dele. Vou deixar aqui em cima. E aqui está os acessórios, né? Ó. Está aí o controle. Controle original. A fonte, tá? Fonte. Cabo HDMI. E o Kinect aqui, gente. Esse cachorro está cagota lá fora. Não liga não aí as interferências, tá joia, gente? E vamos para o último. Que é o Xbox 360 aqui. De 250 GB. Com Kinect. Vamos ver se acompanha tudo isso aqui mesmo. Deixa eu abrir ele aqui. Meu, fazer as coisas com a mão só é complicado, hein? Com a mão só não tem jeito, não. Tá aí, o bichão. Vamos lá. Xbox 360. Deixa eu correr para cá. Não estou percebendo detalhes. Detalhes negativos. Vamos ver se tem aqui o armazenamento correto. 250 GB. De HD. Fechado. Daqui a pouco eu coloco isso aqui. E vamos ao conteúdo da caixa. Controle. Os cabos, né? Fonte. E aqui uns panfletos. Manuais. Olha aí. E aqui embaixo está o Kinect. Deixa eu tirar isso aqui. Venha, Kinect. Venha. Tá aí, ó. Bichão. Beleza, gente? Então, esses daqui foram os itens. Todos esses itens aqui, eles vão estar disponíveis para negócio, tá? Agora eu vou arrumar aqui e anunciá-los. Quem tiver interesse, é só entrar em contato. O WhatsApp está na descrição. Beleza, galera? Lembrando que toda quinta-feira, às 8 da noite, tem live no canal. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Se interessou em alguma coisa, o WhatsApp na descrição. Falou, gente? Tchau. 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 Tchau.